Ok, e eu vejo a Shrader. Depois acho que é também uma equipa que gosta muito de ter a bola e acho que também é uma equipa divertida. Catarina Amado acho que é uma jogadora revelação que tem vindo a crescer muito com Portugal. E a Catarina Amado que nos dá na aula direita faz aquela linha toda e tem uma velocidade incrível. Catarina Amado porque é muito rápida e faz uma ali inteira e aguenta muito tempo. É incrível, tem uma resistência incrível. Diria Kika Nazaré também porque é uma jogadora irreverente, diferente de uma técnica sobredotada e acho que vai conseguir sobressair neste grande europeu. Francisco Nazaré que é uma jogadora super técnica que faz coisas impressionantes que eu nunca tinha visto. Também muito técnica, que faz passos incríveis, que tem um drible e uma técnica sem palavras. Tiana Silva acho que é uma avançada que se caracteriza por ser rápida, segura a bola, gosta de fazer jogar também na frente da equipa e finaliza bem. Sobre mim, três coisas. Eu sou uma pessoa super simples, gosto muito de estar em casa, gosto bastante de cozinhar e gosto muito de viajar. Tenho dois cães que são praticamente dois filhos bebés. Adoro tocar viola e guitarra elétrica e gosto muito de estar em casa e de dormir. Para quem não me conhece, eu gosto muito de dançar, adoro dançar. Gosto muito de música, gosto de tocar guitarra e gosto muito de ver o mar. Mal posso esperar por começar o Euro, porque é a maior competição da Europa, de enfrentar jogadoras com enorme qualidade e uma das melhores do mundo. Gosto de aproveitar o momento que é representar Portugal e estar nestes patamares. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.